Boa noite, cumpadinho Marinho! Ei, meu irmão! Prova, vinha aqui da Cumaia de Marinho, uai! Tá bom demais, não tá? Tá bom! Eita! Ó, cumpadinho, vinha! Olha que delícia, ó! Olha que delícia! Ó! Ficou bom demais, ó! Ah, que delícia, ó! Olha que delícia, ó! Ah, a Cumaia de Marinho, que maravilha, ó! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!